Que hoje eu fui fazer o que, né? Depilação E deu confusão Na depilação, gente E aí eu fui lá, né A mulher falou, oi, Vanessa Sabia que tá tendo promoção Virilha e o cu Tá tendo promoção aí, porque é da Barbie A gente tá com descontinho Por que você não faz a virilha e o cu? Aí eu falei, ah, não, mulher Muita coisa, eu tô economizando Dinheiro, não, mulher, faz sim Aí eu falei, ah, tá bom Vou fazer depois, mas bora aí Que eu tô apressada, quero fazer logo Minha depilação nas minhas pernas Que hoje que eu agendei pra isso Eu fiquei lá deitada, bonitinha E aí ela começou Então vamos começar Aí aqui na coxa foi normal O laser, só que aí chegando Aqui no tornozelo Aí deu assim uma fisgada Putz, graça E eu falei, que porra é essa, cacete Eu dei um chutão na cara dela Ela caiu pra trás Mas eu falei, porra, caralho Que merda é essa? Cadê a anestesia? Tem que dar anestesia Isso daí dói demais Eu não sabia que ia doer assim não Se eu soubesse Teria no olho Eu tô no outro lugar Que passa um gelzinho Ela falou, não, mulher Isso aqui é normal Vai, continua aí Que você vai ficar lisinha Eu falei, vou ficar lisinha Você que vai ficar lisinha Que eu vou pegar o seu cabelo Eu vou tirar todo ele Um por um Tirando no murro Na minha mão Eu vou arrancar o seu cabelo Na minha mão Sua prostituta Bora, cadê o anestesista? Pra me dar anestesia geral Pra fazer esse laser Que eu não sou obrigado a sentir dor Que eu sou uma dama E ela falou, não, você tá doida Aqui não tem dó de anestesia não Você é doente Não sei o que Ah, é Aí eu comecei a bater nele Não sei o que Eu sei que a gente vai te apartar Aí apartaram a briga Todo saco cheio de você